Fala galera, eu sou o Dred, ajudo você a construir um corpo atlético realmente resiliente, treinando em até 45 minutos por dia, sem depender de academia. No vídeo de hoje, você vai passar 24 horas comigo. Roda a vinheta! Essa é uma das primeiras coisas que eu faço, depois de ir no banheiro acordar, é o banho gelado. Já faço há mais de 5 anos, com esse desafio, eu tô há 45 dias sem errar nenhum dia, tomando banho gelado todos os dias. Tchau, tchau. Fala galera, agora sim, muito mais acordado depois do meu ritual matinal. E eu quero falar um pouco sobre isso aqui com vocês. Há um pouco mais de 5 anos, eu construí uma rotina matinal que mudou meu jogo. Eu chamo de rotina matinal poderosa. E o que é a rotina matinal que eu faço? Eu acordo, vou no banheiro, aí eu entro no banho gelado, faço os ritos tibetanos e faço a minha meditação, meu exercício de respiração. Por que isso muda o meu jogo? Porque isso muda o estado fisiológico. Ou seja, isso muda o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando naquele momento e me coloca no estado de mais recursos, mais animado, mais preparado pro meu dia. Imagina duas pessoas acordando às 4h30 da manhã, uma tem uma rotina matinal e a outra não. Quem tem a rotina matinal já tá mais preparado pra enfrentar o dia do que a pessoa que vai acordando em meio às atividades. Entende? Eu tô fazendo um desafio que chama 100 dias, tá? Onde durante 100 dias eu tenho que cumprir 8 regras. Essas regras são fazer a minha rotina matinal poderosa, ler no mínimo 10 páginas de um livro, tomar os meus 3 litros de água, 35 ml por quilo de peso corporal, treinar todos os dias, caminhar no mínimo 5 mil passos, ter um diário pra escrever os insights e os aprendizados, tirar foto todos os dias. São essas 8 regras, eu acho que eu não esqueci nenhuma, que eu tenho que seguir sem errar nenhum dia por 100 dias. E no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, eu tô no dia 45. Tá? Então eu acordei, fiz a minha rotina matinal poderosa, e agora eu vou continuar fazendo ela, que é a parte da leitura e da escrita, que eu já falo com vocês. Parte do estudo da leitura e da escrita. Eu faço 3 coisas depois que eu termino a meditação. Primeiro, eu leio uma página do Diário Estoico, que faz parte da minha rotina matinal, que me ajuda a setar o dia, né? A colocar numa mentalidade que eu quero passar o dia. Quando eu termino de ler o Diário Estoico, que eu posto todos os dias, quem me acompanha nas redes sociais. O segundo ponto, eu venho pra uma parte mais de escrita e de leitura. Eu sou um estudante de estoicismo há alguns anos, e me ajudou a encarar a vida de uma forma melhor, ser um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor. E eu incluo muito do estoicismo no meu método de trabalho, né? Como eu atendo as pessoas. Então, segunda parte, eu tô estudando o manual do epiteto. O que que eu faço? Eu leio uma passagem, e aí eu faço a escrita baseada no que eu entendi. Isso me ajuda a absorver mais, né? E o terceiro, esse é um livro de exercícios sobre estoicismo, né? De como colocar em prática. E eu também faço a anotação dos insights desse exercício, pra aplicar em mim e também nas pessoas que eu acompanho. Então, bora lá. Vou compartilhar uma passagem do epiteto aqui com vocês, que eu tô lendo e tô transcrevendo com as minhas palavras pra fixar bem. Quando vires alguém chorando em aflição, seja quando o filho está ausente, seja quando tenha perdido suas coisas, tome cuidado para que a impressão de que ele está envolto por males externos não te arrebate. Mas tenha prontamente a mão que não é o acontecimento que o oprime, pois este não oprime ninguém, mas é a opinião sobre ele. No entanto, não hesite em solidariedade com ele por meio de suas palavras, e se for preciso, ente lamentares com ele, mas tome cuidado para que não chegues ao ponto de deplorar também em teu íntimo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando você percebe, vê alguém sofrendo, tenha em mente que não é o acontecimento que está fazendo aquela pessoa sofrer, é o julgamento sobre aquilo. Então, por exemplo, está chovendo, algumas pessoas vão achar que é bom, outras vão achar que é ruim. A chuva em si não é nada, nem boa, nem ruim. É o nosso julgamento que faz aquilo ser bom ou ser ruim. Certo? Ele fala que quando você vê alguma pessoa sofrendo, tenha em mente, e é o julgamento dela que faz isso, e não perca tempo em estender a mão, em ajudar, em se solidarizar, e às vezes até reclamar, sofrer aparentemente junto com ela, para ajudá-la, mas não deixe isso penetrar no seu coração. Então, fala sobre a compaixão, a importância da gente ser bom com o outro, e ajudar as outras pessoas, e ao mesmo tempo da gente ter claro de que o problema dos nossos problemas é a gente. Às vezes a gente cria essa ideia de que está acontecendo isso comigo, porque comigo, quando na verdade a gente precisa mudar a forma com que a gente está encarando o que está acontecendo. Bora? Eu estou me preparando para os meus primeiros atendimentos, e aí o que eu faço aqui? Eu não tomo café de manhã, na maior parte dos dias eu faço o jejum. O meu maior objetivo no jejum, é que o meu cérebro funciona melhor em jejum. Então, eu consigo pensar melhor, eu consigo dar aula melhor, quando eu como eu fico meio letárgico, e aí me atrapalha. Então, o jejum me ajuda muito nessa parte cognitiva. Eu tenho aqui um chá de gengibre, eu vou colocar o óleo essencial de cravo, que é muito bom para o intestino, para o funcionamento do intestino. E eu tenho o café que eu faço, eu gosto do café um pouco mais diluído, e aí um pedaço de canela, coloco dentro do meu copo, e aí é um copão de café aqui. E assim que eu vou para os primeiros atendimentos, né? O chá de gengibre, óleo essencial de cravo e café, com um pedacinho de canela em pau. Bora atender. Agora são 5h28, acordei às 4h30, fiz todo esse processo, e vou começar o primeiro atendimento. São 5 atendimentos direto, estou munido aqui com o meu chá, meu café, com o meu 1,5 litro de água, e o primeiro atendimento é uma mentorinha, um acompanhamento sobre mudança de hábito, estilo de vida e mentalidade. O segundo atendimento é um treino, tá? Primeiro atendimento para a doutora Adriana, segundo é para o Miguel, treino, um aluno particular meu. Terceiro é minha comunidade de treinos em grupo. O quarto é a Madalena, um atendimento individual. e o quinto é um atendimento individual também, que é a Fernanda Clerma. Alguns mais curtos, outros mais longos, mas a grande maioria demora entre 30 e 45 minutos. Então eu vou nessa primeira leva, aí eu vou treinar, e vocês vão vir comigo. Fechou? Então bora trabalhar. 3, 2, 1, valendo! O importante é a gente fazer o Drill. A gente precisa do olhar objetivo para a situação. Lembra disso? Toda vez que a gente coloca muita emoção e faz parte, a gente está envolvido naquilo, só que a emoção, ela é como se fosse o vinho. Quando você toma demais, você fica embriagado e você perde um pouco da noção da realidade. Né? Estamos de volta. Agora são 8 e 1, para ser preciso. Eu vou treinar rapidinho. Eu tenho mais um aluno às 8 e meia. Já fiz os atendimentos da manhã, foram 4 atendimentos direto, né? E estou em jejum. Eu gosto de ficar em jejum. O jejum, para mim, não é para emagrecer, né? Mas é para mim, ajuda muito a controlar os meus impulsos e os meus desejos por comer coisas que eu não quero comer. Ainda mais nesse desafio, eu não posso comer, não devo, não vou. E também eu me sinto bem, ok? E agora eu vou treinar. Vou fazer toda a sequência. Eu faço os mesmos treinos que os meus alunos da comunidade, né? Porque eu acredito muito que a aula que eu dou é o melhor que eu tenho, né? E se é o melhor que eu tenho, eu tenho para mim também. Então eu faço os mesmos treinos que os meus alunos. E obviamente a gente ajusta a dificuldade. Eu, por ter mais tempo de treino, eu consigo fazer algumas coisas mais intensas, mais difíceis que a maioria deles. Mas é isso. Agora a gente vai para a parte de mobilidade. Aí eu vou fazer um aquecimento. E aí eu vou para o treino. E na hora que eu for para o treino, eu explico aqui o que vai ser o treino de hoje. É show? Bora se mexer. Mobilizado, aquecido. Agora vamos para o workout of the day. Treino do dia, tarefa do dia. Lembrando que o objetivo dos meus treinos e do meu método, o método corpo mental, é entregar um corpo atlético e uma mente resiliente. Então o corpo atlético é melhora da estética, mas não só isso, né? Você também ter capacidade física, condicionamento físico para ter longevidade e conseguir aproveitar a vida da melhor forma possível. E a mente resiliente vem dar a capacidade de tolerar desconforto, de ressignificar dor e dificuldade e conseguir passar por adversidade. Então a gente consegue no treino criar situações desconfortáveis como o treino de hoje, que eu já vou explicar. E a gente usa a nossa cabeça para entender como lidar com aquilo da melhor forma possível. Tá? Então como é que vai ser o treino de hoje? São 20 minutos de trabalho e vai funcionar assim. Eu tenho uma janela de 3 minutos para começar fazendo 15 burps. Com o tempo que sobrar dessa janela eu vou fazer o maior número de séries de 12 snatches alternados, 6 para cada lado eu vou fazer com um peso de 22,5 e 6 abdominais canivetes. Então, soltei o relógio, 3 minutos. Abro com 15 burps, com o tempo que sobrar o maior número de séries de 12 snatches e 6 abdominais canivetes. Quando acabar os 3 minutos eu vou descansar 2 minutos e eu vou repetir esse ciclo 4 vezes. Bora? Vamos treinar? Let's go! E aí E aí E aí Tchau. Treino feito, a situação, 20 minutinhos e, cara, fazer esse desafio, né, minha própria, esse desafio, que não é fácil, por isso que chamar desafio, ao mesmo tempo que tá sendo muito difícil, desafiador, por esse motivo, tá sendo transformador, não só no corpo, né, o que vocês conseguem ver de mudança. Eu vou colocar aqui, ó, uma comparação do dia zero, que é um dia antes de começar, até o dia de ontem, 44, pra você ver a diferença entre desinflamação, emagrecimento e várias coisas, mas além disso, que é o que tá visível, é, o aumento de performance nos treinos tá gigante, eu tô conseguindo ser mais intenso, cansar menos, recuperar mais rápido, e a parte cognitiva tá muito melhor, né, eu tô mais presente nas aulas, eu tô conseguindo estudar e reter mais, bem mais, é, e eu tô menos cansado, tanto fisicamente quanto mentalmente, então esse desafio tá sendo muito legal. Agora eu vou dar mais uma aula e aí depois vou levar as crianças na natação e vocês vêm comigo. Vambora! Estamos aqui na natação do Joaquim, é, só um aspecto, pra vocês entenderem o contexto da minha vida aqui, a gente escolheu não ter ajuda de nenhuma profissional, a gente tem uma mulher que vai lá uma vez a cada, sei lá, 15 dias, 30 dias, ajudar na limpeza, na faxina, mas a gente escolheu tocar a gente, a nossa, nossa rotina, né, então eu e a Paulinha a gente cuida dos três, a Paulinha tá voltando a trabalhar agora, porque é uma parada que ela gosta muito e tem que fazer mesmo, e eu tenho minha rotina de trabalho, de estudos, de treino e a gente vai intercalando, né, então como é, tem que trazer o Joaquim, tem toda a logística e vem todo mundo, aí é bom que os meninos vêm nadando também, aí a gente separa esse tempo pra isso e aí depois eu vou voltar e eu tenho mais uma aula pra dar antes do almoço, aí eu vou almoçar que é a minha primeira refeição que eu vou compartilhar aqui com vocês e seguimos a tarde, beleza? Let's bora! Uma das coisas que eu acredito sobre comida e sobre a vida, né, pra quem não sabe, primeiro, eu gosto muito de cozinhar e eu cozinho muito bem, vou deste a parte, depois pode perguntar pra Paulinha e pras crianças, mas eu cozinho muito bem e cozinhar eu entro num outro universo, acho que é por isso que eu gosto, né, às vezes põe um som aqui e me conecto comigo mesmo, e eu gosto de cozinhar, não sei se existe uma linha dessa, mas uma coisa mais rústica, né, não gosto muito de furfruzinho nessas coisas não, pegar o alimento com uma qualidade boa e fazer ele cozido, assado, cru também, pra que a gente consiga realmente sentir o gosto do alimento. Eu acho que esse é um aspecto muito importante sobre a alimentação, pra mim tá mais claro ao longo desses 45 dias, né, que é o seguinte, a gente precisa manter o nosso paladar o mais in natura, o menos viciado em alimentos super palatáveis possíveis, porque isso vai assegurar com que a gente queira comer coisas saudáveis. Coisas saudáveis e naturais tem o sabor do alimento, né, por exemplo, um legume, uma verdura, tem um sabor ali, né, fruta, e aí o que acontece? Quando a gente se vicia em alimentos hiper palatáveis, o que é um alimento hiper palatável? Muito industrializado, cheio de química e que combina sal, gordura e açúcar. Na natureza não existe nenhum alimento que combine esses três elementos, já percebeu? E a combinação desses três alimentos faz com que o nosso paladar se torne viciado em sentir um sabor gigantesco. Pensa comigo aqui, ó, quando você come um chocolate, desses bem vagabundos ao leite mesmo, que só tem açúcar, você não tem vontade de comer fruta, porque a fruta perto de um chocolate não tem tanto sabor assim, né? Então o grande lance pra gente conseguir se alimentar prioritariamente de forma saudável é a gente treinar o nosso paladar, limpar o nosso paladar pra conseguir sentir o gosto e sentir prazer em comer comidas naturais e simples, né? Acho que esse é o grande ponto. Eu faço até um paralelo com a vida, né? A forma da gente ser feliz é a gente querer ter coisas, né? Você pode querer ter mais dinheiro, morar numa casa melhor, ter um carro, ter um cargo melhor, enfim. Mas você não pode não conseguir isso, não ter isso agora, não pode criar a sensação de que te falta alguma coisa, entendeu? Então eu busco viver minha vida assim com a minha família, de a gente viver com o essencial, não com o mínimo, mas com o essencial, e nos treinarmos pra ser o mais dependente de coisas externas possíveis. Hora do almoço, que horas são aí, irmão? 11h15. Vamos aqui, ó, Jojo, Paulinha, o Léo dando a volta. Bom, o que nós vamos comer? Esse aqui é meu pequeno morro. Aqui tem carne moída, tem um bolinho de purê de mandioquinha e batata doce que eu fiz, ovo cozido. E lá atrás, embaixo, estão os legumes. Tá todo mundo aqui comendo já. E o almoço é o que eu mostrei pra vocês ali, ó. Aqui, ó, meu pequeno morro. Então, dentro da estratégia do Desafio 100 Dias, dá pra comer bastante, em volume, e ter mais saciedade, e ter uma ingestão calórica menor, né? Porque os legumes, eles geralmente têm uma densidade calórica menor, e agora é hora de comer. Tá bom? Pode falar a verdade, não precisa mentir, não. Tá boa a comida, hein? Jojo, tá boa? Sim? Léo, tá bom? Sim. Muito bem. Vamos almoçar agora. Jojo, Jojo, o que que você falou que o papai, que você queria que o papai cozinhasse aonde? Escola. Nossa, escola? Pra quê? Pra trabalhar. Pra você comer a comida do papai? Na manhã. É, qual a comida que o papai faz que você mais gosta? Hamburguer. Hamburguer. E você, Léo? Hamburguer. Hamburguer? E você, minha jovem? Qual a comida que eu faço que você mais gosta? Toda, né? Faço de comer. Abraço o joelho. E volta. 12 burps em 1 minuto e meio. Vai sobrar 1 minuto e meio pra você fazer 12 snaps, que é do chão pra cima, e 6 canivetes. Aí você vai repetir esses dois. 12, 6, 12, 6, até acabar o tempo. Acabou o tempo, você vai descansar 2 minutos. A gente vai repetir isso 3 vezes. Beleza? Prepara aí. 3, 2, 1, valendo. Bora. Coloca um ritmo, vai na boa. Fala, galera. 12 e pouquinho da tarde. Crianças foram pra escola, homem um pouquinho. Eu tirei um power nap, que é um cochilinho de 20 minutos que eu faço na maioria dos dias. Sempre que dá, né? Às vezes não dá. E eu gosto de dormir no sol, né? Que aí eu já faço duas coisas ao mesmo tempo. Me exponho ao sol. E também dou uma descansada. Pra quem acorda às 4 e meia da manhã, esse descansinho ajuda muito, né? Tem vários estudos que mostram que esse sono ajuda a recarregar a bateria, dá uma recuperada na cognição. Agora eu vou pra mais uma aula. E depois eu tenho uma aula da formação. Eu tô fazendo uma formação como terapeuta comportamental. E aí eu tenho uma aula dessa minha formação. E aí nós vamos mandar os 5 mil passos. Vamos nessa. Antes da tarde aqui no solzinho. Antes da minha aula, da minha formação como terapeuta comportamental. Maçã, banana. É polpa de morango batido sem açúcar, claro. E mix de nuts aqui. Abastecendo a máquina pra aula. Bora. Acabei agora a minha aula da formação que eu tô fazendo como terapeuta comportamental. E agora eu vou descansar um pouco. Daqui a pouco eu vou fazer o jantar. Aí a criançada chega. E aí eu vou dar mais uma aula. E a gente vai se preparando pra encerrar o dia. Mas essa minha formação, eu comecei a estudar estoicismo há uns 4 anos, né? E pra mim mudou a forma com que eu vivo a minha vida. Eu criei um código de conduta baseado no estoicismo. Que me fez ser uma pessoa melhor, um pai melhor e um profissional melhor. Estudando o estoicismo a fundo. Tem uma psicoterapia, ou seja, uma terapia psicológica. Que é baseada no estoicismo. Que é a terapia cognitivo-comportamental. Que é baseada em alguns textos do Epiteto. Epiteto é um dos maiores nomes do estoicismo. E aí eu resolvi me aprofundar. E eu tô terminando, tô no meio dessa formação. Que a minha ideia é continuar treinando as pessoas. Mas ter mais recursos e poder também atender. Ajudando as pessoas a melhorarem os hábitos e os comportamentos. Então eu tô no meio da formação. Tá sendo muito legal, tô aprendendo muito. Tô aplicando muita coisa em mim, óbvio. E já tô ajudando algumas pessoas. A minha esposa, os meus filhos. Tá sendo maneiraço. Agora eu vou descansar um pouquinho a cabeça. E aí daqui a pouco eu vou fazer o jantar. As crianças chegam e tem mais uma aula. Bora pra cima. E aí meu povo. Cinco e meia. Hora do jantar. E aqui ó, bem sem plão. Ovo mexido, cinco ovos. Tomate, pimentão. Sardinha. Tinha um pouco de sardinha aqui. E pimenta. Um molhinho de pimenta aqui. E esse é meu jantar. Daqui pra frente eu só vou de chá. Até a hora de dormir. E é isso. Daqui a pouco eu falo com vocês. Quando eu for dar aula. Tamo junto. Bora comer. Terminando de bater os três litros de água aqui. São seis e vinte e sete. Dezoito e vinte e sete. Eu vou pra última aula do dia aqui da Comunidade Corpo Fundamental. Tenho uma aula seis e meia da manhã da comunidade. Agora eu vou pra última aula. E aí nós vamos pro fechamento do dia, né? Tomar um chá, dar uma relaxada. Ficar um pouco com a Paulinha. E pra poder dormir. Porque afinal de contas acordei às quatro e meia da manhã. E amanhã acordo às quatro e meia de novo. Bora pro treino. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas para mais um treino. Sem mais delongas. Todo mundo em pé. Bora lá, gente. Ficamos em pé. E a gente começa aqui, ó. Gira a cabeça cinco vezes no sentido. E a área tá em dia aqui, vai. Vem cá. Faz uma prancha com as mãos. Primeiro exercício que a gente vai fazer. Vai ser o toque no ombro e na prancha. Vai tocar essa mão nesse ombro. Isso. Aí troca, mano. Vai fazer isso por trinta segundos. Aí o segundo exercício vai deitar de barriga pra cima. Isso. Desse jeito, tá? Aí nós vamos fazer assim, ó. Você vai subir fazendo abdominal e abraçar uma perna. Uma só, a outra estica. Isso. Aí volta a deitar. Aí vai abraçar outra perna, mano. Isso. E volta. Muito bem. Toca aí. Muito bem, gente. Bora, 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 bora. Quinze burpees. Bora. Acelera. Três. Dois. Um. Dez. Então, eu quero que você reflita agora sobre esses 90% de resultado que consiste em apenas estar fazendo o que você deveria estar fazendo. Você vai inspirar pelo nariz contando quatro segundos. Leva atenção pra essa respiração. Adivinha o que nós vamos fazer agora? Agora, entregar os 5 mil passos de hoje, que ficou faltando. Eu fiquei esperando o meu celular chegar, o celular novo que eu comprei. E, obviamente, fiquei esperando e não chegou, né? E aí eu não fui andar, mas o que tem que ser feito, tem que ser feito. Terminei a aula agora, eu vou andar os 5 mil passos. E aí, quando eu voltar, tomar banho, fazer o diário e encerrar o dia de hoje, bora andar comigo. E aí, por exemplo, hoje é o dia 45, eu poderia ter falado, ah, já estou no dia 45, já fiz 44, é só os 5 mil passos, vou pular hoje e vou voltar amanhã. Mas tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu já experimento isso há muito tempo, mas só está mais evidente ao longo desses 45 dias. Você não pode aceitar comportamentos medíocres com você mesmo. Aceitar ser medíocre com você é o caminho para a infelicidade e para o fracasso. Ser medíocre, aceitar fazer menos por você, não cumprir os combinados que você faz com você, é como água que entra e infiltra uma parede. Você não está vendo, uma hora a parede cai. Então, se eu tenho que fazer os 5 mil passos e só deu para fazer agora, eu vou fazer. Não existe a possibilidade de eu não fazer. a não ser que eu perca minhas pernas, mesmo assim eu vou tentar ir de cadeira de rodas. Por quê? Porque eu disse para mim mesmo o que eu ia fazer e não existe ninguém mais importante no mundo do que eu mesmo. Agora são 8h14, para ser mais preciso. Estamos chegando ao fim do nosso vídeo, os nossos 24 horas, que começou às 4h30 da manhã. E aqui eu vou fazendo o meu ritual de higiene do sono, porque eu tenho muita dificuldade para dormir, sempre tive, né? Agora com um filho pequeno e tudo mais. Eu preciso cuidar muito da qualidade do meu sono, porque o meu dia é muito cheio. Hoje ainda foi um dia tranquilo, né? Mas o meu dia é um dia muito cheio, que exige muito de mim fisicamente e mentalmente e emocionalmente também. E eu preciso preservar e cuidar o máximo que eu puder do meu sono. Então, dentro do meu ritual de higiene do sono, as luzes da casa começam a diminuir, eu faço atividades mais tranquilas, agora não tem nada de excitação cerebral. Se eu vou ler alguma coisa, uma coisa mais tranquila, mais conectada com a espiritualidade. Estou tomando um chá aqui, que eu vario bastante. E agora é o de gengibre, igual o do começo do dia. E um momento muito importante, né? Antes de dormir, eu fico um pouco com a Paulinha, que é um momento que a gente fica junto agora à noite e as crianças dormem mais cedo. E um momento importante é o momento do diário. E, cara, mudou meu jogo. É uma coisa que eu não fazia. Fazer o diário mudou meu jogo. O Sêneca, que é um dos filósofos históricos mais famosos, ele diz todas as noites eu sou o meu próprio juiz e o meu próprio réu, né? O que ele quer dizer com isso? Ele usa um diário e todas as noites ele revisa, ele revisita os comportamentos, as atitudes, os pensamentos que ele teve ao longo do dia. E ele avalia o que foi positivo, o que foi negativo, o que ele pode melhorar. Então, esse é o momento, o momento do diário, é o momento onde eu analiso os meus comportamentos. E eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa de cunho pessoal, pra você entender, com fins didáticos, né? Eu comprei um celular novo, que o meu celular tá desligando a cada um minuto. E o celular era pra eu ter chegado na quinta-feira e não chegou. E aí falaram que ia chegar hoje e não chegou. E isso não me incomodou, não fiquei bravo. Tava esperando o celular, porque grande parte dessa gravação ia ser feita com ele. O celular ficar desligando toda hora me atrasa bastante. Mas isso foi uma coisa positiva. Em outros momentos eu teria ficado com raiva. Mas, entender que nada do que eu senti depois do atraso do celular vai me ajudar a fazer com que ele chegue mais rápido é fundamental. Então, dentro da estrutura do pensamento estoico, da estrutura de como terapeuta comportamental, existe uma hierarquia que é o evento, né? Que o evento é o que acontece. Aí, os pensamentos automáticos, ou seja, o que eu penso de forma automática logo quando o evento acontece. E isso dispara certos sentimentos e me faz se comportar de uma determinada forma. Quando eu consigo entender que o evento por si só é neutro, identifico quais são os pensamentos automáticos que eu tenho e começo a confrontá-los para que haja uma mudança, eu mudo o que eu estou sentindo e eu mudo o meu comportamento. Isso requer treino, como o corpo requer treino também, mas é um aspecto que está mudando o meu jogo. Então, uma das coisas aqui que eu vou colocar no meu diário é que o meu celular atrasou e isso não minou minha energia, não me tirou do centro, né? Então, no diário, é o momento onde eu escrevo o que foi muito bom e o que eu preciso melhorar também. Então, a gente está chegando ao fim desse vídeo, 24 horas comigo. Me diz se você gostou, quem sabe a gente faz outras versões dele. E eu quero te fazer dois convites aqui. Primeiro convite, se você curtiu esse Desafio 100 Dias, seguir as oito regras e você acha que está pronto para aceitar esse desafio, me ter como seu treinador físico e comportamental, você pode entrar em contato comigo no link aqui embaixo e adquirir o seu planner do Desafio 100 Dias. É todo um passo a passo explicando o que é, para que serve, como funciona e também tenho 100 dias para você ir anotando cada uma das oito regras. Você me manda uma mensagem aqui falando do seu interesse e você vai receber aí na sua casa, beleza? Se você quer treinar comigo na minha comunidade de treinos ou passar em uma consulta comportamental comigo para a gente desenhar um plano de ação para o seu objetivo, também você pode clicar nesse link aqui embaixo e me chamar para a gente conversar. Fechou? Excelente noite para vocês. A vida é o treino. Tamo junto.